Não sei se essa linguagem de dimensão faz sentido para vocês. Para mim, eu sou totalmente leigo. A Vivi deve ter entendido. Quais são dimensões disso? De quinta, quarta, quinta. Explica para o leigo. Para o leigo. Essa dimensão que a gente vive seria a terceira dimensão. É a dimensão de experiência, de matéria, de contato. Então, o que acontece aqui? A gente encarna, a gente tem um corpo e está vivendo uma consciência. Quando a gente pensa em quarta dimensão, quarta dimensão que é o mundo dos espíritos. Mas a quarta dimensão ainda tem um nível de consciência parecido com o daqui da Terra. Por quê? Porque na quarta dimensão é como se fosse uma Terra plasmada. Então, é como se fosse uma Terra dupla. Então, ainda tem sentimento de ódio, ainda tem sentimento de mágoa. Ainda tem bastante amor, tem bastante gentileza. A única diferença da terceira para a quarta dimensão seria essa matéria. O estar ou não encarnado. Eu falo que é o grande carandiro cósmico, quando a gente está aqui em terceira e quarta dimensão. Que você morre, desencarna, vai para a quarta dimensão. Ou faz a projeção astral. O língua seria na quarta dimensão. Só que é a parte sombria. Então, quando você faz a projeção astral, que o seu espírito desprega do corpo, você anda onde? Você anda aqui. Nessa quarta dimensão, em geral. Que é o mundo dos espíritos. Que é o mundo mais sutil. Já se desprende a matéria, desprende tempo. Não tem matéria, então? Não, não tem corpo. Espírito não tem corpo. Mas como que eles estão entre a gente e no quarta dimensão ao mesmo tempo? Porque é um local de... Não é um lugar. É. É um estado de consciência. Tá. A mesma forma do seu pensamento. Você está aqui, o seu pensamento não pode estar em outros lugares. Sim. A mesma forma de uma TV. Você está aqui, mas ela pode estar projetando em vários lugares. Não precisa estar fisicamente. Está a consciência. É uma ligação entre tempo e espaço, né? Tempo e espaço. Quando você sai da terceira dimensão, você já perde essa característica de tempo e espaço. Não existe mais o tempo nessa linearidade que a gente entende. E nem também a matéria da forma que a gente entende. Só que a gente tem que entender que existem dimensões superiores. Que são dos seres mais elevados. São de anjos, de mentores mais elevados, de seres ascensionados, de mestres, de fraternidade branca. O que acontece com esses seres para eles estarem nessas dimensões superiores? Eles têm níveis de consciência diferentes. Consciência significa o quê? Sentimentos. Eles já conseguiram transcender o ego. Então, eles não têm mais sentimento de raiva, de rancor, de ódio, de ciúmes e companhia. Não xinga no trânsito. Não xinga no trânsito. É puro amor, gratidão, perdão. Essa consciência do coletivo é outro nível, realmente. Então, nós podemos, mesmo estando na terceira dimensão, transcender para a quinta dimensão? Sim, sim. A gente consegue ter uma consciência, um corpo, uma vibração energética, aqui, vivendo na matéria, só que de quinta dimensão. Mas, então, você só pula da terceira para a quinta. Porque, se for para a quarta, que você já morreu. A quarta projeção astral é a quarta. Quando você dói, é dos espíritos. É que você está pensando no língu, no sentido dos espíritos que estão aprisionados em purgação. Sim. Só que o mundo espiritual é o mundo desprendido da matéria. Então, quando a nossa alma dorme, quando o nosso corpo dorme, a nossa alma não dorme. É, né? Já ouviu falar isso. Então, a nossa alma faz o quê? Ela desprende do corpo e ela vai para escolas, para trabalhos, para aprendizados. Para trazer informações para que a sua vida continue. Porque a tua alma tem que evoluir. Se é uma pessoa ruim, a alma vai fazer coisa ruim também? Possivelmente. É? Possivelmente. Vai aprontar a noite. Vai aprontar também. Cara. Na pandemia, quando eu dormia, eu socorria. Foi uma alma bem socorrista, na verdade. É, vai para resgates, né? Tem almas que vão em hospitais. Minha alma faz a noite. Agora ele está curioso. Está falando de olho. Como eu sei? Como eu vou saber? Então, projeção astral é uma forma de você saber. Tem técnicas de projeção astral. E é uma técnica que qualquer pessoa consegue aprender e aplicar. Mas, assim, tem coisas que eu acho que a espiritualidade, ela é sábia. O porquê você não lembra. Tem um motivo. Por exemplo, eu não lembro. Eu, quando eu durmo, para mim, é um grande apagão. Por quê? Porque quando eu lembrava, era um grande sofrimento quando eu acordava. Porque eu estava em trabalhos de resgate, então eu voltava com aquela sensação da dor, da morte, daquele lugar denso, horroroso. E aí eu voltava moída, eu tinha ânsia de vômito. Eu voltava mal. Eu estava mal, ficava com dor de barrigo o dia inteiro. Nossa, que coisa. Estava moída, não gostava de lembrar. E quando eu estava nesses lugares de aprendizado, com esses seres mais evoluídos, imagina você estar num lugar que é puro amor. Sabe aquela imagem? Imagina a imagem mais doce que você conseguir sentir na tua vida. Então você está ali, sentindo aquilo. Aí você acorda. Tem que pegar trânsito. Sim. O teu vizinho calou teu carro no estacionamento. Sabe? Imagina. É frustrante. Você não consegue viver uma vida. E eu não conseguia. Eu chegava a ficar até um pouquinho triste, sabe? De estar aqui encarnada. Às vezes, humana. Eu falava, nossa, eu não posso ficar, não. Tem que ir, né? Tem que voltar. Então, hoje, o meu sonho é um grande apagão. Tirando algumas mensagens que eu preciso trazer, ou algumas lembranças, ou realmente algum expurgo de emoção. Mas você acorda bem. Aí é o sonho. Mas é assim, eu apago, parece que eu entrei em coma. Literalmente, eu durmo num nível de peso que ninguém consegue acreditar. A não ser, realmente, se eu tenho alguma carga emocional muito grande, óbvio. Perde com o sono. Não, perco o sono. Mas aí eu vou ter um sonho, alguma coisa, pra trabalhar aquele emocional. Então, as dimensões são isso. Essa consciência de a quarta dimensão, você perde um pouco do tempo e de espaço, mas sempre tem um nível de consciência. Como que uma pessoa faz, que eles falam de o grande despertar, de a Terra estar virando um planeta de regeneração, a quinta dimensão está chegando. O que é isso? As pessoas que estão vivendo aqui, que estão encarnadas, terem uma consciência, hábitos, sentimentos de uma quinta dimensão. O que é o quê? Amor, gratidão, respeito, solidariedade, consciência do todo. Então, as pessoas têm que viver com isso. E é assim que você vive em quinta dimensão. A gente não, né? A gente fica assim, a gente vai um pouquinho ali, e às vezes volta um pouquinho, dá uma caidinha, mas aí às vezes vai. Mas tem pessoas que estão conseguindo ficar nesse estado permanente. E é muito legal conseguir ver isso. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações. Um grande beijo, valeu!